Música 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 Tô, Bê-lo. Não, não. Bravo. Vá. Bravo. Vá. 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 Não vai. Não vai um corte. É? É que a cabra não sabia que estava contra o humano, hein? Si? É certo, porque é só uma faca, hein? Entendeu? Entendeu? E aí você deve ficar com a cabeça. Certo? Certo de difender quando não o sustento. L'ha sgropado? L'ha sgropado? Eh? Que a fazer? Se é difeso? Si, a tirado de um sgropado. Por quê? Por quê? Porque tem um difendido, hein? Não. Porque tem um difendido.